A revolução elétrica já é uma realidade e você poderá ter um carro 100% elétrico na sua garagem. Troque o posto de combustível pela tomada da sua casa. Você está no canal BR Oficina, seja bem-vindo! Hoje vamos conhecer o veículo mais barato e 100% elétrico do Brasil, o Renault Kwid. Com autonomia de 298 quilômetros, o Kwid, E-TEC, 100% elétrico, consegue rodar com uma média de custo por quilômetro de apenas R$ 0,06. Menor custo de manutenção. Por ter um número menor de peças, o motor elétrico proporciona uma manutenção mais simples, chegando a ser quase 50% mais barato. Economize até na hora de pagar o IPVA e não se preocupe com o rodízio de carros, dependendo do seu estado. Zero ruído. Sem vibrações e sem necessidade de troca de marcha. Praticamente o mesmo carro por fora, o Kwid elétrico tem diferenças. A começar pela altura. Sua suspensão é um pouco mais alta que no Kwid Flex, por causa das baterias, que ficam instaladas sob o assoário. Pesa cerca de 200 quilogramas e tem capacidade de 26,8 quilowatts por hora. Totalmente carregado. Ele fornece autonomia para até 298 quilômetros, segundo em metro. No porta-malas, o Kwid até que traz um carregador para tomadas comuns, de 110 volts ou 220 volts. Entretanto, o tempo de recarga em 220 volts na tomada comum da sua casa chega a 9 horas. Ou seja, o ideal é ter o carregador de parede, em corrente alternada e com 7 quilowatts hora. Segundo a Renault, é possível até 80% das baterias em menos de 3 horas. Já em estações de alta potência, até 50 quilowatts hora, em corrente direta, é possível obter os mesmos 80% de carga em apenas 40 minutos. O Kwid elétrico acelera mais rápido que o modelo Flex. A aceleração de 0 a 50 quilômetros por hora, leva 4,1 segundos pelos dados oficiais. Já a velocidade máxima é limitada a 130 quilômetros por hora, isso na condução normal. Com o modo eco-acionado, não passa de 100 quilômetros por hora, mas amplia a autonomia das baterias. Chamou a atenção o silêncio a bordo. Isso porque, no Kwid Flex, o motor 1.0 de 3 cilindros vibra bastante e é barulhento, enquanto o elétrico é muito silencioso. Outra diferença é o câmbio automático. A versão E-Tec elétrica tem caixa automática, muito simples de operar, por meio de um seletor giratório no console. Há apenas as posições D, Drive, N e Neutro, e R e Ré. O Kwid E-Tec está em pré-venda no Brasil. As primeiras unidades desembarcam entre julho e agosto. O preço da versão elétrica é quase R$ 142.990. Embora tenha mais equipamentos que o Kwid Nacional, o elétrico que vem da China tem poucos itens de série e praticamente o básico. Por exemplo, seis airbags de série, e outros itens indisponíveis no modelo Flex, como acendimento automático dos faróis e controle de cruzeiro. Entretanto, a multimídia é menor e mais antiga que a nova tela de 8 polegadas do Kwid Flex feito no Paraná. Um destaque é a cor verde Noronha, exclusiva do modelo elétrico. Design e conforto. Simples, mas funcional. O E-Tec é basicamente o mesmo Renault Kwid e a combustão que já conhecemos, já tendo a reestilização visual aplicada no início deste ano na linha 2023, mas com uma diferença estética aqui e outra ali. O visual é bem acertado e não passa imagem de fragilidade. A grade frontal fechada, na cor da carroceria, com detalhes cromados, é o que diferencia esteticamente a versão E-Tec das demais. Junto dos adesivos laterais, o nome da versão escrito na traseira e as rodas com quatro furos. Os bancos têm um belo acabamento em couro preto com costuras brancas que se destacam. No entanto, não há ajuste de cabeça nos bancos dianteiros, como de costume. Só nos traseiros, como acontece nas versões a combustão. O que muda é que a versão elétrica é homologada apenas para quatro pessoas. Não há encosto de cabeça ou cinto de segurança no assento do meio. Logo, acaba sobrando mais espaço para os dois ocupantes que vão atrás. Nesta versão, o porta-malas passa dos 290 litros, mesmo volume das versões flex. É exatamente isso que o Kwid, E-Tec, oferece. Sacrifica itens de conforto para entregar um desempenho e uma autonomia em ambiente urbano decentes, além de facilidades na hora de carregar em uma tomada comum, o que já significa economia de cara. Tem central multimídia, acondicionado e um visual bem acertado. O necessário para uma viagem agradável e de baixo custo de casa até o trabalho, e nada mais. Será o suficiente para convencer consumidores a pagarem quase 143 mil reais? Isso só o tempo poderá responder. Você compraria? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Desde já agradeço, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.